Já imaginou malhar em uma academia completa, dedicada exclusivamente para atender as mulheres? Essa possibilidade já existe. Você precisa conhecer a Curves, uma academia que funciona em mais de 70 países no mundo e está fazendo muito sucesso aqui na APA. Um espaço especialmente montado para fazer parte da vida de muitas mulheres. Esta é a Curves Lagoa Nova, que trouxe para as natalências que querem cuidar da saúde e ficar com o corpo em dia, uma proposta realmente diferenciada. O diferencial da academia é que ela é rápida, em apenas 30 minutos e apenas para mulheres. Normalmente as mulheres que não têm tempo e que precisam de fazer um exercício físico para melhoria da saúde e qualidade de vida, é rápida, seguro e também é divertida. Dona Conceição tem 76 anos e mostra orgulhosa a foto no mural da Curves. Ela participa de todas as atividades propostas pelo circuito da academia e conta que muita coisa mudou desde que começou a se exercitar. Um ano que eu faço a Curves e adorei. Só fez bem para mim. Inclusive as minhas taxas de colesterol, de glicerídeos, glicose, todas estacionaram. E de coração também eu estou ótima. Estou um bebê. A responsável técnica da Curves da Lagoa Nova explica que meia hora de exercícios durante três vezes por semana já é o suficiente para entrar em forma. Ele trabalha a parte muscular e também a parte cardiorrespiratória. A gente tem os equipamentos e a plataforma. Os equipamentos trabalham a tonificação muscular, a perda de peso, dependendo do objetivo da aluna. E a plataforma também trabalha juntamente com esses equipamentos a parte cardiorrespiratória. Onde nela trabalhamos em vários ritmos, dança e outras atividades. A Curves é a primeira e maior rede de academias do Brasil e do mundo. Os resultados da proposta diferenciada de exercícios que esta academia apresenta podem ser facilmente percebidos em apenas dois meses de treino. Os resultados são perder peso, fortalecimento muscular, condicionamento físico e ganho de massa. Então cada pessoa tem a sua proposta. De acordo com o seu objetivo é traçado, uma meta para ela e ela vai trabalhar em cima dessa proposta que é traçada. E são esses os resultados que nós propomos. Para Cris Oliveira, a perda de peso foi o que mais lhe chamou a atenção desde que começou a fazer parte da Curves. Ela perdeu mais de 20 quilos em apenas um ano de exercícios. O circuito é bem importante, professora acompanhando, só mulheres, entendeu? A animação da professora, firme, pega firme, aquela coisa bem legal. Eu gosto. Além dos circuitos de exercícios realizados na Curves, brincadeiras e atividades diversas desenvolvidas pelos profissionais da academia também são responsáveis pela grande socialização das alunas. A gente sempre tem aulões comemorativos, como aulão da Páscoa, aulão do São João, né? E nesses aulões a gente sempre procura interagir, fazer um aulão onde você vem fantasiada, vem a caráter. E você sempre, as alunas sempre ganham brindes, né? Quando elas participam desses aulões em especial. E ainda tem mais. A Academia Curves também está ativa nas causas sociais. Bom, esse mês, mês de abril, a gente está com a campanha do alimento. A gente está recolhendo o alimento, certo? Para ajudar o lar da vovozinha, né? Que é bem conhecido aqui na nossa região, aqui em Natal. Eles são idosos que são realmente necessitados de tudo. Então, as sócias trazem os alimentos e a gente, além disso, elas participam da campanha e também ela recebe brinde, né? Por essa campanha. A camiseta, a bolsinha, deixa eu ver se dá para ver ali da imagem. E, além disso tudo, ainda ajudam a pessoa carente. Uma academia montada especialmente para as mulheres que querem cuidar da saúde, recuperar a autoestima e ter muita qualidade de vida. Se você é uma delas, então vale a pena fazer uma visita. Para aproveitar todas essas vantagens e entrar em forma rapidinho, é só correr para Curves, Lagoa Nova, que fica na Avenida Nascimento de Castro, 1950. O telefone é o 3234-3580. Espero. Obrigado.